Galera, o seguinte, esse vídeo é papo sério. Vamos aqui voltar às atividades do canal com essa bomba, tá? Sinceramente, são duas notícias e uma delas já começa a deixar a situação da Sony um pouco mais delicada. Já vou passar também minha opinião a respeito a isso tudo. Seguinte, galera, o canal tá meio parado desde sábado, né, que foi carnaval e tudo, então o canal ficou parado, normal, e acumulou um pouco de notícia. Tô soltando esse vídeo aqui umas 9h50 do dia 21, terça-feira, tá? E provavelmente vai ficar tarde de eu postar outro hoje e tal, mas eu vou atualizar tudo do que aconteceu durante esses dias que eu estava em off aqui pra vocês nos próximos vídeos. Provavelmente a partir do primeiro vídeo de amanhã, logo cedinho, vocês já têm mais informações aí e também, claro, com as novas notícias que forem saindo ao longo desses dias, tá? Então, vamos lá, vamos falar da Microsoft que se recusa a deixar Call of Duty pra trás pra que a compra seja aprovada. Já falei aqui no canal, diversas vezes, não foram uma, não foi uma, não foram duas, foram muitas vezes. Eu acho que a Microsoft vai sim comprar a Xenon Blizzard, tá? Mais cedo ou mais tarde, essa compra vai ser afirmada, vai ser concretizada. Minha ideia é que até o final do ano essa compra realmente se concretize e a partir do ano que vem a Microsoft já seja dona da Activision Blizzard, tá? Eu acho, é o que eu prevejo aí do que vai acontecer. Então assim, cara, se a Sony ficar com essa baboseira de se opor à aquisição, de tentar barrar todo o custo, ela vai ficar pra trás. A Microsoft se recusa a deixar Call of Duty pra trás pra que a compra seja aprovada. Ou seja, ela só vai comprar a Activision Blizzard se o Call of Duty vier junto. Ela não vai deixar a IP pra trás, muito menos deixar com que a Sony, por exemplo, compre. Se a Sony tem essa ideia de tipo, ó, eu só vou ser a favor dessa aquisição, se a IP de COD ficar pra mim, já que Call of Duty é uma IP muito importante pro meu Playstation, pros meus usuários e tal, eu só vou deixar a Activision ser comprada pela Microsoft. Se a Microsoft deixar a Call of Duty pra mim, eu sou dona de Call of Duty e ela fica com todo o resto. A Microsoft não quer isso. Ela já afirmou com os dois pés no chão de que não vai deixar Call of Duty pra trás e nem ao menos vender a IP caso tenha que ser vendida. A Sony se opõe aí a essa aquisição e vamos ver no que vai dar. Porque eu acho que a Sony tem muito risco de ficar pra trás sim. Ó, Microsoft e Nintendo acabam de assinar oficialmente um acordo de 10 anos pra Call of Duty. Todo mundo tá ficando do lado da Microsoft. Todas as empresas tão falando assim, ó, eu acho que vai dar certa compra e tal. Nintendo já segurou Call of Duty nos consoles dela durante 10 anos, cara. Pelo amor de Deus, 10 anos. A gente não sabe nem como vai estar Call of Duty. A gente não sabe se a IP vai morrer, se vai cair muito o nome de Call of Duty. A gente não sabe como vai ser daqui 10 anos. Você diria, em 2013, você diria hoje que daqui 10 anos, hoje, 2023, Battlefield fosse ser uma IP com tanta pouca relevância como é hoje, de fato. Eu, sinceramente, nem preveria isso, nem cogitaria Battlefield ser o que é hoje, cara. Battlefield hoje é uma IP completamente sem relevância, Xoxa no mercado, sem hype alguma, não vende, né? E vai saber como que vai ser a COD daqui a 10 anos, cara. Não tem como prever. Nintendo já segurou os COD daqui a 10 anos nos consoles dela. E eu acho que se a Sony não agilizar e não abrir mão de COD, de fato, ela vai ficar sem esse acordo. E a Microsoft não vai ter que lançar COD nos consoles PlayStation. Microsoft promete paridade em lançamento e conteúdo da franquia nas plataformas de Xbox e Nintendo. Apenas Sony está de fora agora. Beleza? E esse acordo foi enviado também para a PlayStation. A Sony já recebeu esse acordo da Microsoft, querendo que chegue, de fato, em pasta, ligado? Tipo, ó, a gente oferece 10 anos de COD na plataforma PlayStation com toda certeza. Você tem ainda uma geração inteira pela frente de consoles para ter o COD. E aí, cara, daqui a 10 anos, até lá, na verdade, você cria uma IP, cria um novo nome aí para combater de frente. Isso é concorrência, cara. E isso faz com que a Sony busque também um novo jogo para que 10 anos, daqui 10 anos, seja paro a paro com o COD, cara. E assim vai todo mundo se beneficiar com isso. De qualquer maneira, Sony corre risco de ficar para trás. Já falei, acho que essa compra vai sim para frente, por mais de toda a demora. Realmente, é uma compra multibilionária e que realmente é meio lento, sim, o processo. Mas eu acho que no final das contas vai dar tudo certo para a Microsoft. E a Sony, se não assinar esse acordo de 10 anos, Microsoft não vai colocar COD nos Playstations se ela quiser. Vamos ver como vai ser, beleza? Ficando por aqui, obrigado a todo mundo que assistiu. E até daqui a pouco mais um vídeo, hein? Valeu!